As populações que ao longo dos séculos se fixaram na região da beira interior, em grande parte dominada por zonas de montanha e de floresta, pouco propícias à agricultura, perceberam desde cedo a importância da criação de gado caprino e ovino para o seu equilíbrio alimentar. Os beirões sempre aproveitaram o melhor possível as carnes de gado miúdo, dando-lhes um lugar de destaque nas mesas de festa e preservando, em alguns casos, saberes dos antigos povos do Mediterrâneo. O assado é uma das formas mais tradicionais de servir a carne. Mas entre as várias receitas de cabrito no forno, há uma que se destaca pela sua originalidade. Trata-se do cabrito estonado, que hoje já poucos fazem ou sabem fazer, mas que continua a considerar-se um dos pratos emblemáticos de oleiros. Este cabrito tem a particularidade de não ser esfolado e sim estonado. Ou seja, logo após ter sido abatido, é rapidamente escaldado em água a ferver e depois retiram-se-lhe os pelos, deixando a pele totalmente limpa e lisa. Diz-se estonado porque se lhe extrai o que está à tona, à superfície. O cabrito, para estonar, tem que ter, no máximo, mês e meio e de 5 a 6 quilos. Mais velho é difícil esta operação. Não se tiram os pelos. Como podem ver, está a ficar sem pelo. Está a um terço. Vamos mergulhar mais um pouquinho a cabeça. Vamos lá. Está a ficar bonito, não está? Eu só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estonado o cabrito, ou seja, arrancado o pelo, vamos à outra operação que é tirar-lhe mais um pouquinho de pelo que esteja aqui dentro. Isto é feito por todo ele, o cabrito todo, com cuidado para não cortar nenhum pedacinho de pele, porque ia estragar a pele do cabrito, que é muito saborosa, quando assada fica muito esteladiça. A barriga também é necessário. Ao terminar, vamos-lhe passar com um pano de linho, como faziam os nossos avós, que é para ficar mais limpinho. Assim, viramos, fica mais enxuto e algum pelo que tenha saído mais facilmente. Estonado o cabrito, vamos proceder à fase do tempero, que é o seguinte. Misturamos um pouco de sal, um bocado de banha, que tem que ser assim, um pouquinho grande. Alho, previamente triturado, pimenta, pimenta é a gosto, mas convém ter o sabor acentuado de pimenta e vinho branco. Com estes ingredientes todos, vamos misturá-los. Então, fazemos assim, derreter o sal o melhor possível. Está derretido e vamos cortar o cabrito, que esteve, entretanto esteve três horas escorrer para algum sangue que possa ter dentro, ter saído e para ficar seco. Então, vamos cortá-lo e introduzimos o cabrito cá dentro. E com esta papa, vamos então temperá-lo. E assim. Bem barradinho, para ficar saboroso. Este tempero, vamos meter cá dentro. Este tempero, vamos meter cá dentro. que foi feito uma grelha de paus de louro, com paus de louro. Mantendo a pele que fica estaladiça, o cabrito não perde gordura, ganhando a sua carne em suculência e sabor. Porém, as exigências específicas da confecção do cabrito estonado não são compatíveis com algumas normas recentemente estabelecidas, estando assim em perigo a preservação desta verdadeira iguaria. De aqui, vai diretamente para o forno para assar, o que leva sensivelmente umas duas horas a assar. Vamos virando, uma parte assa, depois vira, assa a outra. Ao fim de duas horas está pronto a comer. Curiosamente, um livro de culinária do Al-Andalus medieval fala de um borrego estonado com óleo. E Alexandre Dumas descreve, deliciado, a experiência de comer um borrego preparado à moda do deserto, na Tunísia, também assado com a pele. Não dni, mas ele 세ma de um gorro famas, não desculpa se machzar, como desses motins, achamos a布 padding no PT para que seja técnico, não desculpa seydimente para osb Relacionais e o carregamento defensivo. Aqui estão contada em factions com um pecado no PM na Parque관 de치�as. O que foi Org. Agora simplesmente busca a Order de Hino à Pesônia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto